Respirar ritmicamente significa que inspiração e expiração vão ocorrer repetidamente nos mesmos intervalos. Então se a gente inspirar contando por exemplo 1, 2, 3, 4 e depois expirar contando até 6 e fizer isso algumas vezes estabelecendo esse ritmo você vai ter a possibilidade de efetivamente mandar um recado para o seu cérebro e dizer que está tudo bem com você quando a inspiração ela é profunda e a expiração é tranquila e mais longa você está equilibrando o teu sistema nervoso simpático com o parasimpático está mandando um recado para o seu cérebro dizendo que está tudo bem você não está em risco então agora você tem clareza porque aí adrenalina e cortisol pararam de ser descarregados você vai ter mais lucidez mais tranquilidade para escolher que tipo de reação você vai ter aliás uma reação é uma ação pensada